Olá, eu sou a Heaven e eu quero te apresentar esse liquidificador compacto da Cuisinart. Rapidamente ele vai se tornar um favorito na sua casa. Olha só que design lindo que ele tem, em aço inoxidável. Junto ele tem um copo de liquidificador de 950 ml, então cabe bastante coisa. E o motor é tão potente que eu posso até triturar gelo. Olha só, e o painel ele é todo eletrônico e tem essas luzes indicadoras, tá vendo? Ligou, agora só no alto, alguns segundos, gelo triturado. Viu? Em poucos segundos, olha como ficou o meu gelo, perfeito pra gente fazer uma raspadinha. E você sabe como isso foi possível? Porque ele tem um motor de 350 watts, muito potente. Em um eu vou fazer com suco de uva, no outro com suco de laranja, uma folhinha de hortelã em cada, um pouquinho de leite condensado. E além do liquidificador, ele vem com esse copo menor aqui, que também tem uma lâmina, que é perfeito pra triturar. Como de manhã é sempre bom ser saudável e comer algumas sementes de linhaça. Agora elas precisam ser trituradas. Olha como ele é prático. Coloca, entra a lâmina e é só bater. Viu? Em segundos eu tenho farinha de linhaça. E sabe o que é muito bacana tomar sempre de manhã? Um suco verde. E olha que bacana, ele vem com mais quatro copos. Você pode tirar as duas lâminas. Vamos usar ele aqui. Pro suco verde é simples. Um pouquinho de farinha de linhaça. Vamos utilizar também o goji berry, que é extremamente saudável, emagrece e combate a celulite. Em segundos transformamos o goji berry num pó e já podemos fazer o suco verde. Com couve, espinafre, folhinhas de hortelã, metade de uma maçã verde, um pedaço de gengibre e água de coco. E viu como é prático? Nesse kit vem um liquidificador de 950 ml, quatro copos de 470 ml, além dessas duas lâminas de aço inoxidável super afiadas e patenteadas Cuisinart. Como você vê, um kit completo para a sua casa. O que você vê, um kit completo para a sua casa.